O que eu vi em você? Mesmo acordado tentando imaginar Tua velha carecia Assim o amor se fez em mim Sem mais Por onde andou? Porque você demorou Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensarei dizer Que precise ir embora Mas daqui você não sai Vai que eu te quero demais É meu coração queimora Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Se eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar a sorrir Nem mais Vamos aí E agora quem diz Que o amor faz milagres? Sou eu mais feliz Vamos aí E agora quem diz Que o amor faz milagres? Sou eu O que eu vi em você? Não sei Enquanto e agora tentando entender Só sei que foi demais Pra mim O amor não existia mais Até vencer O meu sorriso se abriu Sonhei mesmo Acordar o pé Não me imagina Tua velha carecia Era assim O amor se fez em mim Sem mais Por onde andou? Porque você demorou Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Eu te quero demais É meu coração queimora Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Se eu te digo Fica comigo O que você fez Eu vou, cara Sorri bem mais Vamos aí Olha o swing E agora quem diz Que o amor faz milagres? Sou eu mais feliz Olha o swing E agora quem diz Que o amor faz milagres? Sou eu mais feliz A, 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 a Agora quem diz Que o amor faz milagres? Sou eu mais feliz Chegou a hora de cantar Talvez o... Meu maior sucesso A minha composição Mas bem sucedida Ela é assim Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E resisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar E eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Oi! Quem já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não vai escutar assim Nossa história pode ter Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar E eu não sei onde foi que eu errei Impossível entender Impossível entender O que fiz eu já nem sei Sem mais Sem mais Sem mais Não deu E agora Já dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu, doeu, doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar E eu não sei onde foi que eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar E eu não sei onde foi que eu errei Ei, 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 ei Obrigado!